olha como você tá grande não atrapalha meu vídeo olha como você tá grande olá meus amigos salve salve paulinha gigante da área e catucinha também e tá começando a ser o meu o nosso mini chefe e pro vídeo de hoje nós vamos tirar essa menininha que tá atrapalhando esse quadro aqui não faz parte dela mas a receita foi minha eu que achei eu que testei e ensinei ele ai muito mancada não poder aparecer vocês não acham quem acha que é mancada eu não aparecer aqui no vídeo deixa aqui nos comentários com a hashtag mancada pra gente reivindicar isso e eu vir pra cá também pra esse quadro só isso, ajudou ai Brasil hum olá meus amigos salve salve paulinha gigante da área está começando o meu nosso mini chefe e pra receitinha de hoje eu trouxe pra vocês uma receitinha fit yes primeira receita fit no mini chefe vamos ensinar vocês a fazer um pão de queijo fit eu vou confessar uma coisa pra vocês eu vou confessar uma coisa pra vocês essa receitinha nós testamos antes porque assim como vocês sabem a gente dificilmente a gente testa alguma receita aqui no canal certo? mas essa daí a gente testou pra ver se realmente era boa vale muito a pena fazer porque ó é top é simples fácil e rápido ah e detalhe você não precisa usar forno no nosso caso nós vamos fazer esse pãozinho na nossa airfryer claro se você quiser usar o forno pode usar o forno também vamos para os ingredientes para nossa receitinha de hoje nós vamos precisar de um ovo duas colheres de queijo parmesão ralado uma colher de tapioca e também uma colher de farinha de amêndoa vamos precisar de sal a gosto uma colher de café de fermento vamos para o preparo? primeiro é claro pra gente poder começar nossa receita a gente tem que quebrar o ovo né? o nosso ovo já está quebrado já está aqui dentro é muito simples é muito fácil muito rápido simplesmente você vai pegar as coisas e misturar tudo ó olha pronto tá vendo? ó coloquei tudo aqui vou pegar uma colher de fermento uma pitadinha de sal com a ajuda de um garfo a gente vai misturar tudo e detalhe a gente tem que misturar muito bem pra virar uma massa homogênea pessoal está aqui a nossa massa certo? podem ver que ela está bem misturada bem homogênea agora o que a gente vai fazer? a gente vai ligar o nosso Airfly vamos deixar ela aquecendo a 180 graus certo? vamos colocar então na fornilha de cupcake então pessoal nós enchemos três porminhas de cupcake agora o que a gente vai fazer? a gente vai colocar no nosso Airfly ele vai dar mais ou menos aproximadamente aí uns 10 12 minutos mais ou menos tá? pessoal enquanto o nosso pãozinho de queijo está assando na nossa Airfly eu vou preparar um delicioso café porque café e pão de queijo é uma combinação perfeita né? ainda mais sendo pão de queijo fit já se passaram 11 minutos vamos retirar o nosso pãozinho de queijo da Airfly e vamos degustar vamos saborear vamos ver como que ficou? olha isso aqui olha o que que vem essa pelucheira você não ia me chamar pra comer? jurinho eu ia você não ia me chamar pra comer? jurinho é isso mesmo? é isso que eu estou pensando? é isso que eu estou pensando no Brasil você está vendo? gente é claro que eu ia chamar ela pra comer né? só que eu fiz 3 se ela comer 1 sobra 2 pra mim só e se ela resolve comer 2 sobra 1 pra mim só e se ela resolve comer os 3 Mone ó eu preparei um cafezinho o café do Paulo é sempre sem açúcar gente é meu café sem açúcar eu preparei um cafezinho porque pão de queijo ele combina com o que? cafezinho cafezinho entendeu? então só que hoje eu não vou experimentar eu não vou dar a minha opinião quem vai experimentar e vai degustar o nosso pão de queijo fit? vai ser você a penetra eu? sabe a penetra? aquela pessoa que vem todo o cheiro? ah eu? é isso então tá só que eu vou te dar na boquinha tá bom? tá não eu quero esse ah você quer esse? é nossa ela quer o mais bonito ainda ah que bonito vai hum fica demorando aí nossa muito bom hum ficou bom nossa gente maravilhoso nossa olha que ficou muito bonito o que você fez? hum 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 é o truque do mini chefe faça que vale a pena receita aprovada ou não bem? aprovado 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 pessoal e essa foi a receitinha de hoje quem não é inscrito no canal se inscreve quem não segue a gente no instagram o menor casal do mundo lá a gente posta stories quase em tempo real aonde vocês ficam sabendo da nossa vida é como que vocês fossem uns paparazzos né ai que da hora muito da hora e é isso e quem fizer essa receitinha posta no instagram e nos marque com a hashtag o menor casal do mundo pra que a gente possa estar acompanhando se vocês gostaram ou não quer falar alguma coisa meu bem? se essa receitinha agregou na dieta de vocês ou na vida de vocês se colaturou aí coloca aqui pra gente receita fit aprovada que a gente volta pra gravar mais receita quer dizer a gente porque não deixa né ele né não deixa eu gravar assim e assim a gente finaliza eu vou finalizar aqui o vídeo com o Paulo hoje de uma forma muito especial é eu tento viu gente eu tento vir aqui pro quadro mas ele não deixa então vou fazer o que? vocês viram lá no começo? que ele me empurrou pra fora do quadro então coloca aqui pra gente deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receitinha e um super beijo fiquem com Deus sintam-se amados abraçados acolhidos I love you Brasil I love you mundo super beijo fiquem com Deus até a próxima pessoal um forte abraço e até a próxima tchau